Compensa comprar dólar mesmo agora em baixa, mesmo se o lucro for negativo? Essa é uma ótima pergunta, ó. Quem disse que o dólar está em baixa? Se a gente olhar, por exemplo, de maio de 2020 até agora, novembro de 2020 nesse momento, parece que o dólar está em baixa. Por quê? Porque ele chegou a R$5,99, chegou a quase R$6. Agora, se eu ampliar um pouquinho meu horizonte e olhar nos últimos três anos, o dólar está em alta. Ele estava a R$3 e está acima dos R$5. Então, isso aqui é uma questão de referência. Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema aqui? A gente está olhando para trás e interpretando que o que aconteceu nos últimos tempos vai continuar acontecendo. Então, tendo como ponto de referência os últimos meses, o dólar está em baixa. Se eu tiver os últimos anos, o dólar está em alta. Se eu tiver os últimos dez anos, o dólar está super em alta. Saiu de R$1,50 em 2011 e está em R$5 e pouco. Quase R$5,50 agora, nesse exato momento. Então, e aí surge a pergunta, né? Poxa, compensa eu comprar dólar mesmo agora em baixa? Mesmo se o lucro for negativo? Primeiro, não tem como saber se está em alta ou está em baixa. A gente consegue... A gente fala isso com base na referência que a gente adotou. Que aí, a tua referência nesse momento, eu acredito que seja nos últimos meses. Se eu tiver como referência nos últimos três anos, vai ser uma super alta. Se eu tiver uma referência nos últimos nove anos, vai ser uma alta maior ainda. Aqui está um grande erro, tá? Esquece o passado. Esquece o passado. Aí, a tua pergunta é, devo comprar dólar? Depende. Depende do quê? Quanto tu tem investido em dólar hoje? Ah, Vinícius, não tenho nada. Não tenho nada investido em dólar hoje. Tá. Tem dinheiro investido em ações hoje? Se tu tem dinheiro investido em ações hoje, o que que acontece? Se tu quer estar sempre em alta, o primeiro passo que eu daria seria comprar dólar também. Por quê? Ah, não. A tendência do dólar é de queda. Gente, não existe tendência. A gente olha para trás e vê o que aconteceu. Não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora. O que acontece a partir de agora com o dólar se tiver uma instabilidade econômica nos próximos anos no Brasil? O que que acontece? Ele vai se valorizar absurdamente. Ele vai chegar a R$8, a R$10, a R$12. Vinícius, isso não tem como. Tá bom, quando eu falava que o dólar poderia chegar a R$6, eu ouvia a mesma coisa. Quando o dólar estava a R$3, estava a R$4. E eu sabia que ia chegar a R$6 ou quase R$6? Não. Simplesmente porque pode. Existe essa possibilidade.